Esse é o caso de uma paciente de 47 anos, encaminhada de uma outra cidade, e que contava uma história de oito meses de início de uma massa cervical. Junto com essa história, ela também referia uma otalgia não muito bem esclarecida e uma dor intermitente nessa região cervical. Na sua cidade de origem, ela teve uma biópsia dessa região cervical, que deu o diagnóstico anatomopatológico de SEC. Foi feito um exame físico e não foi constatado nenhum sítio de origem para essa provável linfonodomegalia. Ela foi transferida para a Unicamp e inicialmente foi examinado pelo ambulatório referente a essa área. E foi visto que ela tinha uma massa polipoide, isso é o que estava descrito no relato do prontuário dela, uma aparente massa polipoide na base da língua, além, obviamente, de ter sido palpado uma massa cervical importante. Foi pedido esse exame, que é o que estamos vendo. Tínhamos uma massa cervical bastante exuberante, com o aspecto de um conglomerado linfonodal, ocupando vários níveis cervicais, de dois a cinco pelo menos. Vários desses linfonodos já com centros hipotenuantes, com aspecto necrótico, e, na minha opinião, também com áreas que já deveriam corresponder às zonas de extravasamento linfonodal. Na região do tubo faríngeo, laríngeo, não encontrávamos exatamente nenhuma alteração muito importante, muito significativa. Mesmo na região referida, como tendo uma lesão polipoide na região da base da língua, o máximo que conseguíamos ver era, eventualmente, uma discreta assimetria na região da loja amidaliana, e que, eventualmente, se estendia, talvez, um pouco para a região do seio piriforme, mas o mesmo não estava simétrico do ponto de vista de dilatação. Era difícil inferir alguma coisa. Na reformatação coronal, tínhamos a mesma coisa. Era a configuração muito nítida de um conglomerado linfonodal com grandes áreas necróticas, importante no lado esquerdo. Isso tem uma definição muito clara no tubo faríngeo e mesmo na região da laringe, de alguma área muito suspeita, exceto aquela região de loja amidaliana esquerda e, eventualmente, alguma obliteração no seio piriforme. Sempre que estamos diante de um caso de cavidade oral, orofaringe, onde não temos uma nítida configuração da lesão, costumamos complementar com um exame de ressonância e é o que foi feito nesse caso. O exame de ressonância ajudou, na minha opinião, bastante. Vejam nessa imagem de ter um congadolínio, que aquela zona que aparentava uma discreta assimetria na região da loja amidaliana, era exatamente onde havia uma maior impregnação, até o suficiente para não acharmos que era só uma captação na topografia do anel de Valdaia. Essa assimetria de captação estava muito exuberante, ocupava a loja amidaliana e, talvez, até se propagasse um pouco mais para a região mesmo da base da língua, onde havia aquela aparente imagem polipoide no exame clínico. E o grande conglomerado linfonodal, que é o que já tínhamos visto na tomografia, aqui dando mais até uma impressão de um certo extravasamento extranodal de alguns desses linfonodos. Foi feito, novamente, uma outra biópsia nessa região e foi dado um laudo, que é o que vamos mostrar a seguir. Se vocês lembrarem do vídeo existente sobre carcinomas de alfaringe, vocês lembram que, atualmente, eles já são divididos em secs HPV positivo ou negativo. E os que são HPV positivo têm algumas características próprias inerentes a esse subtipo de sec. Em geral, são não queratinizantes. Em geral, são pacientes predominantemente masculinos, numa proporção de 4 para 1. É uma proporção menor do que os secs HPV negativos, onde, pela literatura, a proporção de homens para mulheres ainda é de 8, 9 para 1. Em geral, são pacientes com bom nível socioeconômico e mais jovens do que os pacientes HPV negativo. Ok. Baseado na idade dessa paciente e nesses aspectos, inclusive, de ele ter metástases bastante necróticas, sugestivas até de um aspecto cístico, mas, principalmente, também pela idade da paciente, apesar de ser mulher, foi dado o seguinte diagnóstico anatomopatológico. No material enviado, que foi exatamente naquela região mostrada no exame de ressonância, foi feita uma biópsia e foi dado esse laudo de um carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, cerado, na base da língua esquerda. Vejam que já tinha essa característica, esse dado, moderadamente diferenciado, que já foge um pouco àquele padrão mais comum estabelecido por os HPVs positivos, que seriam tumores não queratinizantes. Mas, levando-se em conta a idade da paciente e também os aspectos necróticos importantes dos seus linfonodos, foi realizado um estudo imuno-estoquímico para o HPV. E esse resultado mostrou positividade em 100% das células neoplásicas da proteína P16, sugerindo uma associação com infecção pelo HPV. Então, a conclusão foi de um carcinoma epidermoide, possivelmente associado à infecção pelo HPV. Aqui é importante ressaltar que a proteína P16 não tem nada a ver com o subtipo 16 do vírus do HPV, que é o mais carcinogênico. A proteína P16 faz parte de uma cadeia de proteínas existentes na multiplicação celular e o vírus do HPV, na verdade, atua numa proteína exatamente seguinte a P16, inibindo a sua degradação e a sua continuidade. Com isso, o P16, que é anterior, se acumula e por isso que ele se transforma no marcador. Com esse diagnóstico e com as alterações encontradas, a paciente foi submetida a um tratamento com rádio e quimioterapia. Após o término do tratamento, cerca de 90 dias depois, ela veio fazer esse exame de controle, onde já não víamos nenhuma alteração em estrutura de loja medalhiana, nem em paredes do orofaringe. Porém, ainda notávamos a presença de linfonodos aumentados, um certo conglomerado com áreas necróticas menores do que no exame inicial, mas ainda presentes. Vejam na reformatação coronal, que a linfonodomegalia é bastante evidente ainda, a linfonodos aumentada persistente em vários níveis cervicais à esquerda. Com esse quadro de persistência dessa linfonodomegalia, a equipe cirúrgica que estava tratando dessa paciente, optou por um esvaziamento cervical nesse lado esquerdo. O anátomo patológico não constatou a presença de células neoplásicas viáveis nesses linfonodos retirados do esvaziamento. Três anos após esse exame, a paciente encontra-se bem, mas, obviamente, com sequelas do seu tratamento. Ela refere xerostomia, refere perda do paladar, e, obviamente, tem algumas sequelas decorrentes desse esvaziamento cervical. Então, vejam que, embora a probabilidade e o prognóstico dos tumores de orofaringe e HPV positivos sejam melhores, isso não quer dizer que se trata de uma doença inócua. Neoplasias são sempre neoplasias e têm, muitas vezes, um comportamento inesperado. E sempre costumam deixar sequelas importantes quando não progridem de um modo até mais agressivo. Na classificação TNM, esse tumor é um tumor pequeno, classificado como T1. Quanto aos linfonodos, apesar de ter um conglomerado linfonodal nesse lado esquerdo, vários linfonodos acima do que 3 centímetros, aspectos bastante sugestivos de extravasamento extra-linfonodal, isso não entra na classificação dos HPVs positivos. Como não temos nenhum linfonodo maior do que 6 centímetros e estão todos de um lado, ele seria classificado como um tumor T1N1. Se fosse um tumor HPV negativo, o fato de termos linfonodos dessas dimensões e com aspecto de alguns extravasamentos, o classificaria como um tumor T1N3B. Essas diferenças de estadiamento N vão colocá-lo, obviamente, o paciente em estágios diferentes do tumor e de prognóstico. Isso baseado no aspecto de que os tumores HPV positivo têm um prognóstico, uma probabilidade de sobrevida maior do que os HPVs negativos. Por isso, eles recebem esse N até então menor do que nos casos HPV negativo.